Não, não estamos numa fazenda. Na verdade, nós estamos num bairro abandonado pelas autoridades em Aparecida de Goiânia. Nós estamos na Vila Romana, que fica na região do Jardim Tiradentes, próximo à Serra das Areias. Para se ter uma ideia da situação, por onde a gente olha, ao invés de estradas e ruas, a gente vê como se fossem trilhas, estradas realmente de fazendas. Aqui a gente pode ver algumas pedreiras, tem esses montes aqui de pedras, tem muitas casas já construídas e edificadas aqui, mas a situação realmente é de abandono. E aqui, nós vamos procurar as pessoas que nos chamaram aqui para denunciar a situação, vamos ter até que usar GPS. Sabe por quê? Porque aqui, ó, nas ruas não tem placa de sinalização, não tem placa de identificação e é tudo assim, ó, na terra. Olha a poeira como é que fica, né? A terra fica solta, acumulada. Nessa época, é realmente uma dificuldade andar por aqui por causa da poeira. Quando chove, isso aqui vira uma lama só. Bom, então nós vamos seguir aqui a orientação do GPS, vamos seguir aqui para a gente tentar encontrar essa rua, Rua Elane Fidelis, aqui na Vila Romana. Olha aí, ó, o que a gente vê é mato. E aqui logo na chegada a gente já vê essa esquina todinha tomada pelo mato. Em frente também, Kleber, também muito mato aqui em frente e é assim que os moradores aqui estão vivendo e enfrentando aqui o problema, né? Da poeira e aqui, vamos conversar com esse morador. Amigo, você mora aqui há quanto tempo? Há três anos. Como é que é conviver num bairro que, na verdade, parece que vocês foram esquecidos pelas autoridades? É difícil, né? Porque tem que levar a criança em escola cedo, quando essa poeira é chuva, né? Quando a chuva é lama. Ou é lama ou é poeira? Isso. Então a gente tá aí, a Deus dará, né? Tá o povo aí tudo desesperado aí cedo, é um perigo danado, porque é uma escuridão pra ali, pra assim, não sei, trabalhar. O pessoal aqui... É perigoso aqui? Demais da conta, que é muito perigoso. Sem segurança, você não vê uma viatura andar aqui, né? Tem muitos roubos, furtos aqui? Tem, direto, você tá ouvindo aí, até tiro, você escuta aí pra dentro aí, né? Na sua casa você colocou cerca elétrica, tentou montar aqui um esquema de segurança, mas isso adianta? Ajuda, né? Dá uma enganada, mas não é seguro, né? Vocês foram esquecidos aqui pelas autoridades? É, assim, o que nós pedimos é o básico, né? E, então, assim, a Dona Maria está aqui há mais tempo que eu, eu moro aqui somente dois anos, mas já sofro com tudo isso. Poeira? Poeira, o mato alto. Quando o pessoal vem, assim, corre perigo, tanto na ida pro trabalho, quanto na volta, porque é bem perigoso, o ponto de ônibus é bem distante. Porque o ônibus não entra aqui no setor, aí vocês tem que ir pra onde pra pegar o ônibus? Tem que ir pra avenida, onde passa o asfalto, aqui pra nós. De onde nós estamos aqui? Até o ponto de ônibus, mais ou menos quantos quilômetros? Eu não sei precisar quilômetros. Mas é longe? É, tipo, ali é o quê? Uns 10 minutos andando? Uns 10 minutos a pé pra chegar no ponto? Eu creio que sim. Esse matagal acaba facilitando a ação de bandidos aqui? Com certeza, né? Inclusive, entraram na casa do senhorzinho ali, né? Ele nos relatou alguns dias atrás que entraram na casa dele. Nessas casas de cima, quase que toda a vizinhança já tiveram uma, como é que se diz, uma visita desagradável, né? A senhora mora há mais de 30 anos aqui no bairro, não tem asfalto, não tem quase nada? Nada, nada do que você tá vendo aqui. Na época da poeira é o que você tá vendo. Quando vem o vento de lá pra cá, se passa a máquina, não passou aqui porque não, não deixou. Mas quando vem, nós só vivemos pra sofrer. Asfalto não tem? Não tem. Limpeza do mato? Não tem. Iluminação pública, como é que é? Tem. De noite aqui, como é que é? É só bandido, a bandidagem tá, ó. A senhora consegue enumerar, quais as casas aqui, nessa rua, por exemplo, que já foram roubadas ou furtadas aqui? Quais tudo, bem dizer, só a minha aqui ainda não. Aqui, aqui, mas ali pra cima, duas casas sim. Então foram roubadas? É roubado, fora que eles atacam o povo nas ruas. Quando a senhora veio pra cá, a senhora imaginava, não, logo o asfalto chega? É, imaginava que eles prometeu, mas cadê? E aí, nada? É, diz que tinha água, ia ter água, passaram a rede d'água, mas nunca vi água. Então, na verdade, vocês têm aqui a rede seca, tubulação, mas não tem água? A rede seca. A água aqui é de cisterna? É cisterna. Agora, uma perguntinha pra senhora. O imposto chega? Chega. Já foi assaltado aqui? Sim, minha casa foi roubada. Conta pra gente como é que foi. Ah, ele chega... eu fui buscar minha menina na escola, era 11 horas da manhã, e aí eles chegaram com o carro e entraram e levou tudo. Fizeram a mudança? Fizeram a mudança da minha casa. Quando você chegou em casa, conta pra gente como é que foi a sua reação ali de outra casa vazia? Porque a minha casa ainda não era murada. Aí, então, eles chegaram com o carro, entrou de ré, abriu o porta-mala e foi jogando as coisas dentro. Aí levou tudo. Levou o quê? Televisão, computadores, levou celular, notebook, levou tudo. O que eu tinha, as ferramentas de trabalho do meu marido, que ele é pedreiro, levou maquita, levou furadeira, levou tudo, tudo. E aí, quando você chegou, tava vazia a casa? Tava vazia, tudo no chão, tudo jogado, as roupas, tudo... Levaram até roupa, até roupa minha. Agora, o que acontece com a Vila Romana que benefício não chega aqui? Aí, não sei, o governo esqueceu de nós. Simplesmente, agora o imposto todo mês chega. Como se diz, todo ano, né? IPTU. IPTU. A água a gente não tem. Porque aqui tem a tubulação enterrada aí, mas não tem água. Não, é, tem a tubulação. Há quanto tempo que a tubulação tá enterrada aqui? Ah, já tem dois anos. Há dois anos tem a tubulação. Primeiro que ia fazer o asfalto, né? Que vinha a tubulação e depois ia fazer o asfalto. Porque a desculpa que não tinha asfalto, porque não tinha tubulação. É, agora chegou a tubulação e nada do asfalto. Como o ônibus não entra aqui no bairro, os moradores estão até caminhando comigo aqui para mostrar a situação. Eles têm que ir a pé, quem não tem carro, quem precisa do transporte coletivo, tem que andar a pé passando perto de mato, assim, ó, até chegar do outro lado, onde passa o ônibus. E à noite, isso aqui é um breu. Aqui é um breu. Ali em cima ainda tem uma... Aqui ainda tem um poste só que funciona. Esse poste aqui, o outro tá com a luz queimada. Aí então é um breu. Olha pra você ver a altura do mato. São muitos lotes baldinhos. Áreas públicas também que estão tomadas pelo mato. Essa casa aqui do lado, Kleber, tem cerca elétrica, tem todos os equipamentos de segurança, mas dos dois lados, cercada pelo mato. Tem mato pra todo lado aqui. Sim, mato pra todo lado. O meu vizinho aqui, esse vizinho já foi roubado, olha lá, o portão dele foi arrombado. Ele foi 5 horas da tarde na casa da mãe dele, quando ele chegou aqui, o portão tava... Vamos mostrar pra gente aqui. Essa casa aqui, o que a gente vê, essa marca do portão aqui, isso aqui na verdade é sinal de que os bandidos já arrombaram aqui. Já arrombaram aí, já arrombaram. Levaram o quê, Dedo? Levou televisão, levou um monte de coisa. E arrobaram, levaram até cachorrinha, que ele tinha uma cachorrinha pitbull, carregaram até a cachorra. E olha aqui, do lado da casa, olha aí, olha o matagal de fora a fora, aqui na casa. Aqui no bairro tem que andar de grupo? Isso, tem que, senão você é assaltado aqui. Já foi assaltado duas vezes já. Como é que os bandidos agiram? Uai, eu tava vindo, né, o cara passou de carro, aí passou na minha frente e foi. Aí quando eu ia pra trás, ele já tava vindo, passou o celular, e até pediu pra me levantar a brusa. E na verdade, então, esse é o trecho mais perigoso aqui do bairro? E lá pra baixo ainda é mais perigoso. Então quando vocês estão voltando da escola, indo para o trabalho, que a coisa tá complicada? Demais à conta. Olha aí, é sempre assim, né, os carros passam e levantam esse poeirão aqui. Sim, é sempre assim. E outra coisa que eu queria tá colocando também, é, tem relatos de pessoas, assim, lá pro lado do Del Fiore, que vai buscar criança na creche ou na escola e tá sendo atacada, tá? Está tendo pessoas estrupadoras por aí, né? Então na verdade a região tá perigosa. Toda. Além disso, muitas pessoas estão utilizando essas áreas aqui da Vila Romana para descartar lixo e entulho. E a gente continua, né, saindo agora do bairro, olha aí, ó, a gente sai através de estradas como essa aqui. Segundo os moradores, aqui tinha, na verdade, trilha, só que a prefeitura até passou uma máquina aqui, virou uma espécie de estrada de fazenda. A preocupação dos moradores é justamente com essa área aqui, ó, que é a antiga cascalheira. Quando eles estão entrando ou saindo do bairro, bandidos estariam se escondendo aqui atrás dessas pedras, né, inclusive tem os postes aqui da rede elétrica, o mau cheiro aqui é muito forte por causa de lixo, entulho, animais mortos que são jogados aqui. Então os bandidos estariam se escondendo aqui nessas pedreiras e atacando os moradores quando eles estão entrando ou saindo do bairro. Porque eles têm que entrar ou sair através de estradas como essa aqui. Os moradores relataram também que até veículos roubados são abandonados aqui nessa região. E olha aí, ó, por todos os lados que a gente olha, tem lixo, tem entulho que é jogado por aqui. Aqui à frente, Kleber, dá pra gente ver também, olha a altura daquela pedreira ali que tá suportando, né, que tá segurando ali aquele poste. E é justamente nessa área que os bandidos se escondem para atacar os moradores quando eles estão passando aqui durante o dia e principalmente durante a noite. Então, o que os moradores aqui da Vila Romana querem é que as autoridades de Aparecida de Goiânia comecem a olhar pra eles, porque eles se sentem abandonados diante dessa situação. E aí